Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio e hoje nós vamos aprender a música Fico Feliz, que é mais um canto de entrada que está no nosso ebook de músicas para o tempo comum. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like para me ajudar aqui e continuar com as músicas para vocês. Este ebook está com um preço super legal, que é somente R$ 11,99. Com este ebook você vai ter acesso a mais de 80 opções de cantos específicos para o tempo comum. Lá tem canto de entrada, ofertório e comunhão. São mais de 80 opções de cantos, como eu falei. E para você adquirir este ebook, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Eu indico você a fazer isso, porque nesses próximos dias nós estamos trabalhando todas as músicas que estão lá. Então, quando você adquirir este ebook, vai facilitar o seu acompanhamento das nossas videoaulas aqui. A introdução desta música eu também fiz no estilo de violão Finger Style. E para você aprender a tocar dessa maneira, você precisa ser o meu aluno especial. Com este curso, você vai desenvolver a sua técnica no violão e também a sua fé. Lá eu tenho certeza que você vai aprender vários macetes e vai evoluir no violão como você sempre quis. Agora eu vou tocar a música para vocês e depois eu vou mostrar o ritmo que eu usei para tocá-la. A introdução é só para os alunos do nosso curso. Agora vamos para o vídeo. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, 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 bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, 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 bendito é o nome do Senhor. mãos e adorar, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor pra sempre, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor pra sempre. Pra sempre Amigos, o ritmo desta música é um só, mas vai haver duas variações e essas variações são extremamente simples. O ritmo padrão fica assim, ó. Só isso. Nós vamos tocar baixo, baixo, cima, cima, baixo e cima. Tá, tá, ci, ci, tá, ci. Tá, tá, ci, ci, tá, ci. A primeira variação, ela vai acontecer nesse Lá menor e nesse Sol. É bem simples. Nós vamos estar tocando normal, depois nós vamos tocar uma vez pra baixo no Lá menor e depois fazemos duas pra cima e uma pra baixo no Sol. De novo. Uma no Lá menor pra baixo e depois duas pra cima e uma pra baixo no Sol. E volta pro ritmo normal no Dó. Então fica assim, ó. Mais uma vez. Prestem bastante atenção. A segunda variação vai ser lá na última linha. Nós vamos tocar uma vez pra baixo no Fá e uma vez pra baixo no Sol. E depois voltamos com o ritmo normal no Dó maior.